Olá, mozões, meu nome é Vitória Fiori, mais conhecida na internet como Nada Clichê, e essa é a segunda temporada do Clichê Talks. Aqui é um espaço em que a gente vai receber pessoas que, assim como eu, gostam de sair do óbvio, e elas vão contar um pouquinho pra gente como elas chegaram lá. Nessa segunda temporada, eu preparei um textinho especial, vocês nunca me veem com celular, mas essa vai ser a primeira vez, porque quem tá na minha frente é muito especial. Quem vai abrir a nossa segunda temporada dispensa apresentações, mas eu faço questão de exaltá-la mesmo assim. Além de ser uma comunicadora nata, minha companhia no café da manhã, e não é Ana Maria Braga, a voz dos temas mais ordinários e extraordinários, agora a Marcela também é escritória. E por mais que seja óbvias que seja uma honra de ter aqui, eu ainda preciso falar. Olá, Marcela Ceribelli! Ai, que amor, que carinho! Obrigada, Vi! Eu tô muito feliz. Oi, mozões! Oi, mozões! Bom dia, óbvias! Bom dia, mozões! Que tudo! Obrigada pelo convite, Che. Obrigada você por topar abrir a segunda temporada com a gente, realmente assim, foi muito focada em moda da última vez, mas dessa vez eu queria trazer uma galera que falasse tudo que eu penso, mas eu nunca falo. E eu acho que você com a óbvias tem muito essa frente, assim, eu acho que vocês falam coisas muito óbvias, mas que pra gente às vezes ainda é necessário escutar. Então eu queria saber como é que foi esse processo do podcast agora, falando exclusivamente. Quando vocês sentiram que tinha que começar? Como é que foi isso? Então, bom, mais uma vez, obrigada por estar aqui. Amo! A gente se conheceu muito recentemente, né? Ao vivo foi muito recentemente, na verdade. Foi na ação de Dia das Crianças do Amor ao Próximo, do Alexandre Pavão, que é um projeto lindo que ele faz. Eu era o Batman e você era? Eu era, então, eu achei que eu era a Mulher Maravilha, eu descobri que eu era a mulher da Marvel. A Miss Marvel. A Miss Marvel. Então, eram várias coisas. E foi tudo. E foi perfeito. Agora a gente não tá fantasiada, mas a relação ficou. Falei, Marcela, você topa abrir a segunda temporada? Falei assim, amiga, eu topo abrir, eu topo um jantar, o que você quiser. Eu sou assim, eu sou meio fácil. Bom, contando um pouco sobre o podcast, então, porque eu acho que é bom também não começar tanto nisso das coisas. Mas foi em 2019, a Óbvias, então, já tinha quatro anos, a Óbvias é de 2015. Quantos anos você tinha em 2015, Vitória? Amiga, eu tinha, tipo, 19, 20, foi quando eu entrei na faculdade. Pois é. Não, mentira, 18. E eu amo esse momento que eu estou chegando, que é trocar com pessoas que, quando eu criei a Óbvias, ainda estavam se entendendo. Super. Então, assim, é muito legal também ter esse tempo de empresa e também como a Óbvias foi se adaptando aos espíritos do tempo. Nossa, amiga, pra mim vocês são, assim, pilares em muita coisa, assim. Eu vi uma tendência, eu até falei sobre isso durante a quarentena, vocês são minha referência, tipo, até de design. Isso é bizarro, sabe? Tipo assim, ser um canal tão completo, sabe? Que vocês falam temas necessários, vocês têm o podcast, vocês têm os quizzes, vocês têm a chapadinha. Assim, é tanta coisa e é referência, assim, até de cor de design, gente. É sério, fonte, assim. Tem fontes que eu vi muita gente usando, fontes, assim, realmente de tipografia, depois que vocês começaram a usar. Isso é uma loucura. O podcast tem um pouco a ver com isso. Porque, então, em 2019, a gente tinha uma comunidade já com um tamanho que, pra 2019, era grande. Eu acho que eu tô falando aqui de 150 mil seguidores. Sei que, pra muitas pessoas, isso não é nada hoje. É bastante coisa. É bastante coisa, ainda é, mas pra 2019, já era, assim, bem grande. E, como sintoma de um trabalho muito bem feito, a gente também começou a ver muito do que a gente tinha começado a fazer surgir em umas outras páginas. O que, quando você tem uma missão, que é felicidade feminina, tá vendo mais pessoas tratando desse assunto, maravilhoso. Quanto mais gente falar, mais chance de a gente chegar lá. Vai reverberar. Exato. Então, assim, que todo mundo começou a discutir saúde mental e temas contemporâneos no Instagram, foi maravilhoso. Mas, a gente começou a se questionar, como é que a gente aprofunda? Porque eu tinha medo de ficar banal, sabe? Vim. Então, era um fundo colorido, frases de impacto e foi. Tinha nem carrocel nessa época, gente. Então, o podcast surgiu assim, tá bom, qual que é o formato que a gente consegue mostrar que essas conversas vão muito além de tentar dar uma causada no vídeo, sabe? E foi isso. E aí, a gente tava numa reunião e começaram a questionar, mas quem é que tem que apresentar o podcast? E eu gostei. Eu realmente não achei que ia ser eu. Sério? Imagina. Porque, assim... A UBVS é composta por quantas pessoas? Hoje são 20 pessoas. Mas, tipo, quem criou? Eu. Sozinha? Criei sozinha e hoje tenho sócios. Tá, entendi. E a grande questão ali era que, quando eu comecei com a UBVS, eu tinha a chance de começar a fazer freelas com o meu nome, ou eu poderia abrir uma empresa. E eu achei que era mais seguro, porque... E eu falo sobre isso no livro, porque a UBVS também foi um pouco de um escudo. Total. Porque eu admiro muito quem coloca o seu nome todos os dias na rua e a sua face e a sua... E um rosto, né? É um puta ato de coragem, sabe? E por isso que as pessoas têm que ser muito não covardes a ponto de criticar, porque, assim, se expor é muito difícil. Muito. E eu fui covardinha mesmo, assim... Mas a gente precisa começar de algum lugar também. É. Tá tudo bem. Tá tudo certo. Só que em 2019, eu tinha um pânico, vi que era... A UBVS fala sobre muitas narrativas femininas. Muitas. Eu não quero que achem que a minha é a guia. Justamente por também questões de privilégio de eu ser uma menina branca, que estudou em escolas particulares. Eu também tinha muito pavor de eu levar a minha vivência pra uma plataforma que tinham roteiristas com outras vivências. Eu não queria que aquilo ficasse sobreposto. E também a nossa vivência, ela é limitada, né? Assim, às vezes, vem muitos seguidores me pedirem conselhos de XYZ, mas chega uma hora que você fica até repetitivo. Então, é muito interessante trazer pessoas pra debater em diversas outras coisas, porque fica muito mais rico. Exato. Exato. E você é muito curiosa, igual a mim. Então, assim, pessoas que estão dispostas a ouvir, elas se tornam muito mais interessantes. Muito mais. Porque a gente vai ganhando repertório, assim. Exato. Me para na rua, me conta meia hora de história, você sabe que vai cair no Bom Dia Óbvios, se minhas amigas sabem. Então, o Bom Dia Óbvios... E aí ficou decidido um apoio muito do Renato, que é meu parceiro de vida e também sócio da Óbvios. Ele falava, tem que ser você. Tem que ser você. Aí eu falava, morro de medo. Morro de medo. Quem disse que eu sei falar? E as pessoas falavam, não, mas a sua mãe é jornalista, isso deve ter passado pra você. Até parece, né? Não é por osmose, assim. Você tem ali uma coisa ou outra, mas, porra. Não. E foi treinando. Então, fizemos um primeiro, fizemos um segundo, fizemos um terceiro. Eu tenho horror a ouvir os primeiros episódios. Hoje tá no, tipo, 150, 160 e pouco, não tá? Só da Lino Gerino, sabe? Quando eu começava, no início, eu falava, Bom Dia Óbvios, episódio 94... Não, não, não. Um, dois, três. Hoje em dia eu falo, Bom Dia Óbvios, número só da Lino Gerino, sabe? Porque ela é a produtora do programa. Fala, sei lá qual que eu tô gravando. Mas a gente tá... Agora eu tô contando por anos. A gente tá chegando no quarto ano do podcast. Não, horror. Amiga. Vou parar. Não. Tá proibida. Tá proibida de falar. Imagina. Isso é muito tempo, né? Amiga, é bastante. E é um por semana, né? Sim, eu tiro férias em janeiro. Eu acho uma loucura, porque... Como é que... Assim, eu entendi que vocês queriam aprofundar mais, mas vocês tinham medo de ser, entre aspas, mal recebidos? Porque eu acho que o podcast, talvez ele tenha se fincado mesmo, pandemia, e nem... A gente nem sabia que tudo isso ia vir em 2019. Então, foi realmente um recurso de, tipo, eu quero aprofundar e quem escutar vai escutar? Ou foi meio que um teste? Tipo, ah, vamos testar isso daqui, se rolar, rolou, se não, não. Eu sou do teste. Eu acho que isso é uma das melhores coisas de empreender. Claro, nem tudo você pode fazer nesse local, mas, por exemplo, vou dar um exemplo que talvez seus ouvintes mal lembrem, assim, mas quando a gente postou a primeira arte, quando eu digo arte gráfica, tá? Não uma foto. No feed da Obvious, foi assim, nossa, será que isso vai ficar feio? Isso foi em 2017. A gente falou, nossa, não é estranho? Uma arte, não uma foto no Instagram, será que tem a ver? Porque a Obvious era uma produtora de audiovisual. Então, a gente tinha fotos e vídeos. E eu lembro de falar, não, vamos testar. E aí, eu pôs isso em um feriado. Eu falei, se der errado, deu errado, tchau. E pouco a gente vai ver, porque feriado... É, feriado. Feriado. Passa, né? E, então, eu sempre fui nisso, assim, vamos testando. Sendo completamente institucionista com você, eu tenho uma... Parece que tem um lapso na minha memória de como que a gente fez esse podcast, quando que começou a bombar, quando que... Eu lembro que eu tava muito... A gente foi fazendo, a gente achou que era só mais um projeto. E aí, a coisa foi meio vum, 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 vum. E não tinha quase ou nenhuma expectativa de virar, por exemplo, um produto comercial. Mas tinha expectativa de fortalecer a marca. E quase nenhuma expectativa de fortalecer a Marcela, assim. Tanto que o primeiro episódio a gente gravou em vídeo. Porque Renato, de novo, sempre disse... O futuro dos podcasts é sem vídeo. Eu falava, não. Porque assim... Não. Cá estamos. Não. Exato. Ele vai ouvir o Spotify e a gente vai falar, eu avisei. Eu falei que tinha que estar no YouTube. Mas, amiga, às vezes é bom só o áudio, não tem que fazer a maquiagem, não tem que fazer o cabelo... Isso é gostoso também. Então, o piloto foi em vídeo. E aí, eu falei... Se for em vídeo, eu prefiro morrer. É uma trabalheira. Porque já era demais eu ter que me acostumar com a minha voz, com a minha performance. Eu ainda tinha que ver que eu mexo nessas mãozinhas, que eu não paro de mexer um minuto. Aí, eu começava... Falei, não, 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 não. Vídeo não vai dar. E também, vamos ser sinceros, uma questão de dinheiro. Total. Ia ficar um projeto caro. Total. Pra óbvio, se fosse em vídeo. Então, a gente decidiu que não ia ser vídeo, ia ser só áudio. E foi bem rápido. Acho que teve um momento da pandemia, mas é engraçado isso. Porque o que aconteceu na pandemia? Eu tô tagarelando. Não, fica à vontade. Me interrompa. Por favor. Em 2019, a gente teve, então, um boom, o podcast de maio. A gente tem episódios icônicos. Um dos podcasts, inclusive, foi o episódio 6, que é Chapadinhas de Endorfina. Então, de um episódio, saiu uma nova marca do ecossistema da óbvias. Isso é muito louco. Mas, no início da pandemia, todo mundo achou que trabalha com áudio, então, música, podcast. Eu fiz várias reuniões com algumas plataformas. Gente, é horrível o que está acontecendo no mundo. Mas, a boa notícia é que todo mundo vai ouvir muito mais podcast e muito mais música. Então, era uma expectativa do mercado. Começam a chegar os gráficos. Pô, 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 pô. E aí, o que que se entendeu? Que, na verdade, as pessoas escutam música e podcast no trânsito. Aham. Isso faz muito sentido. Então, como as pessoas não estavam em trânsito para algum lugar, então, metrô, ônibus, carro, o que seja, elas pararam de ouvir música e ouvir podcast. Então, o primeiro mês, ali, de março a abril de 2020, falei, vai fazer sentido continuar fazendo podcast? Fiquei muito em dúvida. Até porque, eu até fico me questionando, você traz tantos temas diferentes a cada episódio, e a gente estava num momento que só um tema era falado, e quase que só um tema podia ser abordado, porque todo o resto parecia muito fútil. Então, nem consigo imaginar como é que foi esse pensamento de como é que a gente vai falar coisas que são relevantes, mas que, ao mesmo tempo, tem esse momento de mundo. Deve ter sido um turbilhão de coisas. É, medo de falência, né? Tô, tão. Algumas coisas estavam em pauta. Exato, assim, foi um período bem difícil, mas porque era uma grande interrogação, eram só 15 dias, né, Vi? Então, assim, eu fiz um mês muito focado no tema, mas também a gente começou a abordar outras coisas que estavam acontecendo, e tinham comportamentos interessantes. Então, por exemplo, um dos episódios é com a psicanalista Maria Homem, que a gente falou sobre o trabalho invisível das mulheres. Porque, no que a gente foi para dentro de casa, muitas vezes ficou muito claro que as mulheres tinham muito mais trabalho em casa do que os homens. Não só o trabalho físico, mas o trabalho, por exemplo, que é você planejar, você perceber que não tem água na geladeira, entendeu? Não basta só carregar a sacola. E aí a gente falou sobre a carga mental feminina. Então, assim, também, ao mesmo tempo, surgiram muitas pautas. Eu amo que vocês falam muito de subtemas. Amo isso. Nunca é, tipo, ai, a dificuldade da mulher no trabalho. É, tipo, como a síndrome da impostora dentro da mulher, no ambiente de trabalho, faz... E eu fico, tipo, sim. Porque a gente sempre fala dos temas, né, ah, saúde mental, síndrome de impostora, não saber falar não. Só que dá para espremer muita coisa disso. Eu acho que isso que é o que, assim, me traz sempre para óbvias. É só uma observação que eu acho fantástica. Não, demais, eu amei essa observação. Porque é verdade. Eu acho que também é uma característica muito minha. Eu tenho muita dificuldade. E tem um amigo meu que ele fala, ah, não. Ela vai começar. Porque eu falo, mas será que é isso? Outro dia a gente estava ouvindo a rádio rock, que o Renato gosta. Aí eu falei, interessante, né, Renato? Que você vê que a gente está numa crise da música, da categoria rock. Porque só toca música antiga aqui, né? A gente está vivendo um momento muito pop. Aí ele, relaxa, bom dia, óbvio. Esse programa do rádio é de música antiga. Não começa. Não começa. Vai começar a aprofundar demais. Mantenha aqui, ó. Entendeu? Eu gosto de aprofundar, entendeu? Não gosto. Eu gosto de mergulhos profundos. Amei. É por isso que você está aqui. Estou viciada. A gente estava falando dos temas da pandemia. E aí, realmente, vocês começaram a entender esses sub-temas. E eu acho que também era quase que uma distraçãozinha, assim. Ou então a gente se entender e se questionar mesmo de tudo que estava acontecendo naquele momento. Que eu acho que é muito isso que vocês trazem. Quando você começa um episódio, eu imagino que tem um direcionamento. Mas não necessariamente precisa ter uma conclusão, né? Então, no início do programa, era um pouco mais claro. E os programas, eu acho que eles precisam ter vida própria, né? Eu estou chegando no quarto ano. Então, no início do programa, por exemplo, tinha um áudio de especialista. Às vezes, não fazia mais sentido. No início, ficava muito claro para mim que a pessoa ia falar. Mas tá bom. Então, o que vamos fazer com isso? Porque tem pessoas que eu admiro muito. Por exemplo, O Falso Espelho, da Gia Tolentino. É um dos melhores livros que existem. Mas a crítica principal a ele, que eu concordo, apesar de ser muito fã e jamais jogar hate nela, é que ela te apresenta todos os problemas, ela critica tudo, mas ela não te dá uma saída. Ela não te dá uma luz. E eu preciso de luz. Quando eu estou consumindo conteúdos, eu preciso estar. Ah, tá bom. Então, se não é isso, o que é? Entendeu? Então, para onde vamos? Ou então, pelo menos assim, não que seja uma voz da experiência, mas uma experiência pessoal. Então, se você é uma procrastinadora crônica, como que você supera a sua procrastinação? Se você é perfeccionista, como que você consegue liberar um reels? Não que não seja. Como que você aperta o compartilhar? Sabe? Explica. Como que você toma coragem, sabe? Eu dou para outras pessoas, às vezes. Eu fui muito específica. O pior é que o neném não trabalha, amiga. Às vezes eu fico sem coragem de mandar uma mensagem, tipo assim, comecinho e tal, com boi. Eu sou muito fechada em relação a isso. Eu nunca sinto que eu posso fazer o movimento e o primeiro movimento e tal. Então, assim, teve um dia que eu precisava muito... Eu queria muito mandar essa mensagem. Eu liguei para minha amiga e falei, o que você está fazendo? Eu estou do lado da sua casa. Ela falou, eu ia tirar uma soneca. Aí eu falei, Deus tem outros planos para você. Amiga, eu estacionei. Subi. Falei, tô. Ela apertou o botão e eu falei, muito obrigada, amiga. Você está brincando. Eu... Você acha que alguém tem capacidade de inventar uma coisa dessa? Eu amei essa loucura. Mas você tem uma cara de ser muito reservada, sabia? Eu acho isso muito sedutor. Será que eu não sei se eu sou reservada? Eu acho que eu não sou reservada. Eu acho que eu... É, talvez eu seja um pouco. Eu sou do estúdio. Porque, enfim, né? Eu te conheço na internet e te conheço pessoalmente. E tem uma coisa assim, meio saber a hora de parar de falar, que eu acho muito chique. Eu não tenho tanto. Eu sou um pouco verborrágica. Amiga, mas eu acho mara isso. Às vezes é que eu acho que eu sei... Não é nem saber a hora de parar. Eu acho que tem ambientes que eu estou mais confortáveis do que outros. Eu acho que tem ambientes que eu preciso mais escutar do que falar. Então eu acho que, às vezes, eu... Eu acho que até o podcast me trouxe um pouquinho dessa sabedoria, assim. Porque nos primeiros episódios que a gente gravava, no final o Baixo falava... Vite foi tudo. Mas não interrompe o convidado. Mas, tipo assim... Porque, às vezes, eu fico tão animada. Principalmente com pessoas que eu tenho intimidade. Então os primeiros episódios que foram com uma das minhas melhores amigas. Com o Alexandre Pavão. Eu realmente... Eu acho que eu deixei o negócio sair. E eu estava numa mesa de bar. E aí eu comecei... Mas aí eu falei... Não, Vitória. Vamos recap um pouquinho. Então, tipo, eu acho que o podcast me trouxe isso também. Saber a hora de escutar. E aí em que momento entrar. Mas são perfis. São perfis. Porque eu, por exemplo, já recebi mensagens de pessoas falando... Às vezes eu queria que você interrompesse mais os convidados. Faz sentido. E, de fato, se você ouvir o Bom Jobs, você vai ver que muitas vezes o convidado fica falando... E isso eu sei porque eu vejo a minutagem por quatro minutos. Sim. Eu deixo. Aham. E... Porque eu quero que a pessoa conclua o racínio. Claro, quando foge muito. Mas eu acho que tem uma coisa interessante da pessoa também tentar chegar em algum lugar. E, enfim, é um perfil. A minha mãe, por exemplo, como jornalista, ela acha que eu deveria interromper muito mais. Corta, menina! Corta! Eu falo, não! É que o tempo de televisão é outro também, minha amiga. Ela precisa chegar num ponto. Mas às vezes o episódio está indo pra um lugar. E no que ela conclui essa fala de quatro minutos, eu falei... Não, pera. Isso é mais valioso do que o que eu estava procurando. Eu acho que tem isso de escutar o outro. Mas eu também sinto que... Eu acho que às vezes eu deveria interromper. É difícil. É difícil porque a gente também quer respeitar o momento do outro. E às vezes a gente também entra tanto dentro. Que realmente, assim, se você está dando uma conversa com uma super amiga sua e ela falar por quatro minutos, está tudo bem. Porque você está lá com ela. Mas às vezes o telespectador, né? Como não está aqui com esse fonezinho, pode ser um pouco diferente. É um perigo gravar com amiga. É. Você já gravou com amigas? Eu tenho... Bom, eu tenho dois episódios com o Luiz Arruda, que é meu melhor amigo. Mas a gente tem uma mudança de pessoa física pra pessoa jurídica que é muito rápida. Tá. Porque a gente já trabalhou milhões de vezes juntos. Então, você quase não diz que são dois melhores amigos de infância conversando. E ele é muito inteligente. Assim, eu sou muito apaixonada por ele. Então, eu fico mais abobada querendo ouvir mais do que virar, de fato, um papo de bar, sabe? Eu tenho um episódio que é com as minhas duas melhores amigas. Ai, que tesão que eu amo fazer isso. Que é sobre elas duas terem virado ciclistas e a relação delas com o esporte que aconteceu durante a pandemia. Viu como tinha pauta? Muita pauta. Porque bicicleta era um esporte que você podia fazer. Sozinha, seguro. Fica meio caótico, aí fica meio sensível. Então, eu falo assim... Não. Amiga, o que a gente tava falando no dia que a gente se conheceu era sobre os convidados dos podcasts, né? Que, às vezes, a gente acha que chamar alguém mais famoso vai trazer muito mais repercussão, versos, especialistas. Como que você faz a seleção de pessoas? Porque são... Cara, tem de tudo ali. E é... Muitas vezes, assim, eu nem vejo quem que você tá te convidando. É muito mais pelo tema. Então, o que que te faz chamar alguém? É mais ou menos como você escuta, como você decide escutar. Ah, eu decido primeiro o tema. Aham. E aí, depois, eu vou... Você pensa em quem que... Eu vou procurar quem é o especialista. Muitas vezes, acabam também tendo pessoas mais famosas, né? Porque tem também compromissos que são comerciais. E também algumas pessoas que são legais, estariam com jovens. Porque acho que muitas vezes, por exemplo... É... Ai, melhor não dar nomes. Não vou dar nomes. Sem problema. Eu vou elogiar. Mas melhor não dar nomes. Ok. É uma atriz que, quando chamam ela pra falar sobre qualquer coisa, vão falar sobre o que ela tá usando, se ela engordou, se ela emagreceu. E quando eu conheço essas pessoas, e eu sei que elas têm tanto a colocar no mundo, que a mídia tradicional não tá permitindo, eu quero dar um espaço. Que elas reflitam, que elas mostrem o quanto elas são inteligentes, o quanto elas têm repertório. Então, e aí é um caso quando tem famosa também. Mas, eu gosto muito também, assim, de pegar, assim, cara, esse tema. E, às vezes, tem pessoas que ficam surpresas, que eu convido elas pro podcast. Por exemplo, a Caterine Rosas, que eu fiz o episódio sobre procrastinação. Eu tô sendo um pouco repetitiva sobre procrastinação. A gente vai falar sobre isso, né? A gente não consegue falar sobre isso, porque tá no livro. A gente vai entrar no livro agora. Quando ela recebeu meu DM, ela ficou abismada. Ela não sabia, assim, o que fazer. Hoje mesmo, eu convidei uma pessoa também, uma nutricionista, que eu vi no Instagram. E aí, eu vi ela falando, e eu falei, não, ela fala muito bem. Ela fala, mas é sério? Você tá me chamando? Eu falo, sim, porque você entende desse assunto. Eu estou te chamando para o podcast. Então, eu também acho muito legal você dar essa oportunidade. E eu sei de pessoas que participar do Bom de Óbvios mudou a vida delas e a carreira delas. A própria Lorena Portela, eu posso te falar, porque ela fala sobre isso abertamente. Ela escreveu O Primeiro Tive Que Morrer. Era um livro que tinha uma tiragem muito pequena. Não vou falar em números, porque o mercado editorial tem que entender muito de números para entender. E ela não tinha uma editora. E ela foi, na semana seguinte, para os livros mais vendidos da Amazon. É um episódio lindo. Se alguém quiser e tiver oportunidade de ouvir, é um episódio lindo. E mudou o rumo do livro dela. Ela não conseguiu dar conta. Eu já escutei falar desse livro. Tipo, ele já estava, tipo, atrás da minha cabeça. Então, e agora ela acabou de lançar uma segunda edição. E aí, tá lá, meu nome, assim. É muito bizarro o poder que a gente tem, né? Porque as pessoas, às vezes, marcas e tal, fazem muita questão de medir em número. Mas isso não é tão pequeno comparado ao impacto que, às vezes, você pode ter, assim. Uma das coisas... Bom, já vou começar a entrar no livro, porque tem vários tópicos que eu achei fantástico. Principalmente do último capítulo, que é o Confie no Seu Processo. Que foi o capítulo que eu li. E ele toca em vários tópicos que eu acho que, hoje em dia, são muito falados ao longo do mundo. Mas que nem você sempre faz lindamente, você espreme ele de uma forma incrível. E tem um momento desse capítulo que você fala sobre prêmios, sobre a Billie Eilish. Né? Em que ela diz que ganhar o Grammy ou ganhar o Oscar, pra ela, não significa, realmente, que ela é genial. Que ela tem um sucesso. E que você tem um momento que, meio que, foi o seu Oscar. Que você pode começar a contar pra gente. Posso, claro. Vou falar o primeiro momento e vou complementar com a Billie Eilish. Boa, a primeira vez que eu tô falando sobre o meu livro. Por favor, dá pra gente o nome. Fala o nome, fala a data de lançamento, fala tudo. É muito interessante, porque até hoje eu venho falando assim, Ah, vai estar no meu livro. E aí, você falando, eu fiquei toda arrepiada, Vi. Então, assim, obrigada. Eu acho que, primeiro, sobre o que eu entendi, que ia ser sucesso pra mim. Eu tive que colocar meus próprios parâmetros. Porque você tem que entender o que vai significar. E quanto mais você vai trabalhando e você vai entendendo, você vai vendo que esses números, assim, são muito complicados. Especialmente na internet. E você até perguntou quando que eu percebi que o podcast ia virar algo. Tem totalmente a ver com isso. Porque foi um dia que eu tava saindo da academia. Aquela coisa, sabe? Tá todo mundo no banheiro, meio junto e tal. Aí, terminei de me arrumar. Eu tava indo embora. Eu falei, tchau, gente. Bom dia. E as meninas responderam, bom dia, óbvios. Aí eu, que? Eu falei, não é possível, não é possível. Isso era 2019 ainda, era o primeiro ano. Meu Deus. Falei, meu Deus. E um segundo dia que eu tava correndo no Parque Vila Lobos, que é um hábito que eu tenho. Se quiser me encontrar, é domingo no Parque Vila Lobos. Inclusive, sair do trabalho voluntário pra ir correr num sábado, numa quarta-feira de feriado. Eu precisava cumprir planilha. Tinha tudo isso. O Batman precisava correr. E aí, eu tava correndo no Parque Vila Lobos e uma menina virou pra outra e falou, nossa, a gente veio ficar chapadinha de endorfina. E eu fiquei. Não é possível. Quando, nossa, transcende, né, cara? É, e eu trabalhava com publicidade até aí. Então, tinha uma coisa de se você ganhou cani, se você não sei o quê. E eu falei, não, eu não vou poder medir o meu chegar lá por nada disso. Senão, eu vou ter um burnout. Enfim, são coisas que eu também trato no livro. E da Billie Eilish é um pouco isso. Porque eu acho que quando a gente não consegue entender qual que é o nosso parâmetro, e a gente tava até elogiando a Lepavão, e vou falar publicamente sobre isso, sobre o quanto ele sabe quem ele é. Total. E isso, talvez, pareça algo simples, mas como é difícil. Muito. É quase impossível, assim. Por isso que quando eu tava tendo essa troca com ele, eu saí desse episódio muito impactada, assim, porque pra ele era tudo claro, assim. Ele confia nele, ele confia na marca dele, ele confia nos planos que ele tem, nos projetos, no caminho que ele tá trilhando. E levou um tempo até você chegar até isso. Então eu acho que é muito importante a gente também ressaltar essa questão do tempo que as coisas levam, né? Pra realmente se tornarem alguma coisa, pra... Enfim. Mas vai muito além de você estar em alguma loja, alguém usar a sua bolsa. Isso é a real paz de espírito, eu acho. É. Por isso que o podcast chama Confia no Seu Processo. Porque você vai entender o seu processo e confiar que são tempos que são seus. Vão ter que ser parâmetros seus. Claro, ninguém aqui tá vivendo num mundo fantasioso em que a gente não precisa ter conquista financeira, desabilidade financeira. Mas assim, a partir do momento que isso é um ponto de partida, o que mais? Entendeu? E da Billie Eilish é dolorido, assim. É doloroso assistir ela no David Letterman, porque ela fala... Ele fala, mas como que foi ganhar esses prêmios tão novos? Ela falou, me fez ver que esses prêmios não são tão importantes. E é um fenômeno da impostora gritando ali. Porque você vê que, assim, se ela não se sente um sucesso, ela duvida da capacidade do prêmio. Porque ela não acha que ela é merecedora. E eu entendo, porque também ela é muito jovem. Eu também não me sinto merecedora em vários momentos. E imagino que você também, às vezes, não se sente merecedora. Com certeza. Com certeza. Eu acho que tem coisas, assim... Óbvio, né? Você começa a receber mensagens, elogiando o podcast, principalmente, que é o projeto que me deu propósito. Que é o que realmente, assim, fez minha vida... Enfim, minha vida não. Desculpa, confundindo vida e carreira. É, olha. Ato falho. Ai, meu Deus. Eu tenho terapia amanhã. Graças ao Senhor. Mas, assim, eu tava realmente há muito tempo nessa busca de... Tipo, mas pra que eu tô fazendo tudo isso? Pra onde tudo isso vai? Ou como é que, né? E também tendo um pouco dessa ansiedade da idade, que é uma coisa que você toca também, que a gente vai falar. Mas, você começa a falar, tipo, cara, mas eu acho que eu podia estar fazendo melhor. Mas eu acho que eu podia estar fazendo mais. Mas será que tá o suficiente? Mas acho que as pessoas não vão gostar desse episódio. Mas é um bando de coisa que vem que você... Né? Tipo, a primeira... Essa segunda temporada era pra ela ter saído... Pra ela ter começado em agosto. A gente tá em outubro. Então, é um pouquinho dessa coisa, tipo, puxando também, e se não for tão boa quanto a primeira? Isso é... Enfim. É, são pensamentos intrusivos, né? Será que... É. Por isso que é muito importante a gente escrever essas coisas. E é um dos métodos que eu trago no livro. Que é... Então, abre um caderno e escreve as coisas mais cruéis que você disse hoje pra você mesma. E aí, depois, combate eles. Entendeu? Esse podcast está horrível. Aí você vira a sua advogada sobre você mesma. Parece uma loucura, mas juro que funciona. Aí você vai falar, não, o podcast tá legal porque eu fiz o que eu podia fazer. Eu convidei as convidadas que eu acreditava. E eu tava segura do que eu tava fazendo. E é você desconvidar esses pensamentos autossabotadores pra habitarem a sua cabeça. Porque a gente faz isso em relação a tudo. Você falou carreira, vida. Mas é porque tem a ver. Tem, super. É no relacionamento. É você tá no carro com a pessoa que você tá se relacionando. Pimba, bate na sua cabeça. Acho que ele não me ama. Amiga, quando eu fui mandar a minha amiga mandar essa mensagem, é porque eu passei a semana inteira falando ele me odeia. Ele tá falando comigo, mas ele não... Acho que ele tá com muito bode de mim. E as minhas amigas, tipo assim, eu falo, óbvio, de um jeito engraçado e tal. Mas é aquela coisa que você vira e fala Oi? Por que você tá entrando aqui? Quem te chamou? Mas sabe por que você é engraçada? Porque toda paranoica é um pouco engraçada. É. É. Risadas da platéia. Eu amo. Porque eu também sou paranoica. E aí a gente sabe que... Dentro da nossa paranoia, a gente sabe que a gente não quer soar louca. Então a gente faz ser engraçado. Mas na verdade a gente tá sendo louca. Mas na verdade já todo mundo tá rindo. Exato. Então tá tudo bem. Então assim, eu acho que tem um senso de humor das paranoicas. Que a gente disfarça, que a gente não quer que perceba que a gente tá sendo paranoica. Então a gente vira uma grande piada. E as nossas amigas riem da gente. Só que no final do dia, tipo, no domingo a gente tá sofrendo real. Você deve ter um momento... Você desce, né? Você ainda dorme com aquilo. Isso. Quando você deita ali no travesseiro. Terminou de mandar seus stickers, você fala... Eita. Aí vem a insônia. Aí vem várias coisas. Você tá bem? Não. A gente fala depois. Continuando. Eu nem sei onde é que a gente tava, cara. E a Eilish, várias coisas. Eu acho que você ia falar sobre idade. Você falou que ia falar sobre idade. Não, era... Não, calma. A gente passou da idade. Era... A gente passou da idade. A gente passou da idade. Só eu vi. Você tá tão jovem. O momento que eu acho que a Marcela, tipo, a gente falou... Tamo junto. Foi quando? Dentro do... Quando a gente foi fazer o trabalho voluntário, a gente colocou as crianças no ônibus. Entregamos presentes. Tudo muito lindo. Tudo muito perfeito. Só que aí tinha um menininho ali, que ele era um pouco mais velho. Danado. Danado. E aí ele chegou na janelinha do ônibus. Colocou a cabeça pra fora. E falou assim... Ô, tias. Manda o WhatsApp. Aí a gente... Não. Aí ele... Passa o Instagram, então? É que você ouviu antes. Quando a gente tava no carro ali próximo, eles ficavam gritando assim... Vocês são lindas! Não peguei essa parte. Eles ficavam assim... Tinha um mais do que um. Eles ficavam assim, ó. Ó. E aí... As duas. Lindas. Na minha cabeça... Eu vou mentir aqui? Não vou mentir. Algo na minha cabeça falou... Pô, 32 anos. Moleque de 13 falando linda. Olha, bacana. 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 Vou aceitar o elogio respeitando as leis e o meu casamento. 100%. 100%. E aí, depois disso, ele pediu o Instagram. E a gente falou... Que Instagram? Tá doido? Que Instagram? E aí, eu acho que eu falei, tipo... O que você tá querendo Instagram? E ele não entendeu que era uma pergunta retórica. Então, ele decidiu responder pra que ele queria o Instagram. E era porque ele gostava de Coroas Ricas. Que era a gente. E aí, aquele mini momento que eu tive de... Tô bem? Ele virou pra... Botox? Passou muito rápido. Amiga, tudo aconteceu. Não fiz caro de olhos. Eu... Enfim, meio brava, mas meio rindo. E aí, a gente... Ah, eu tô aqui. E aí... A Marcela topou vim pro podcast. Ai, linda essa... Amiga, você vai ganhar uma. Jura? Juro. Amei. Então, a gente tá com um problema que ela tá com o logo da primeira temporada. E agora, temos a segunda. Olha como ela é perfeccionista. Calma, tá tudo bem a caneca ser da primeira temporada. Eu comprei 30 dessas canecas e eu não vou descartá-las. Então, as pessoas vão ir recebendo... A temporada vai trocando, o logo vai trocando. E aí, as pessoas vão recebendo as antigas. E tá tudo bem. Sei lá, amiga. Várias coisas. Voltando. Olha a nóia da caneca. A caneca é linda, gente. Talvez a gente abra um e-commerce. Enfim. Fofo. Várias coisas. Mas, amiga... Depende dessa lusa se você abrir um e-commerce. Super. Tá. Super. Vou copiar a Zara. Fazer isso com todo mundo, eu vou fazer o mesmo. É revanche. Tá tudo bem. Chega, gente. Agora eu fiquei dispersa com coroas ricas. Voltei eu. Então. Amiga, primeiro eu quero... Eu quero muito entrar em tudo do livro. Me fala, primeiro, como é que você virou e falou, vou escrever um livro. Tá. Vamos lá. Eu já tava num processo de olhar com cada vez mais carinho os textos do Bom Dia Óbvias. Então, se você escuta, você sabe que tem um monólogo inicial. E eu vi que as pessoas começaram a repostar não só o episódio, mas o texto. Que lindo. Aí eu falei, é que legal. Calma, isso é legal. Eu sempre escrevi muito, desde muito nova. A escrita sempre foi um lugar muito terapêutico pra mim. E eu tenho mania de escrever historinhas. Então, por exemplo, talvez a história do Coroas Ricas, talvez eu escreva num caderno. Porque eu tenho situações na minha vida que eu escrevo. Porque sei lá o que vai acontecer, entendeu? Então, como eu conheci uma das minhas melhores amigas, que é a Olivia, tem num caderno. Porque eu acho que pode um dia ir pra ficção. Como a minha avó ganhou, quando ela tinha 18 anos, um campeonato de matemática, tem num caderno também. E aí eu vou acumulando pequenas histórias. Eternizando elas, né? Eternizando, assim. Eu sempre amei isso. E aí eu fiz o caminho do artista, da Julia Cameron, que eu convido todo mundo a fazer sempre, do livro. E aí eu falei, não, calma. Porque eu convido a Julia Cameron a você escrever todos os dias três páginas matinais. Tá. E eu comecei a escrever três páginas matinais por dia. Eu tava vendo que eu tava fazendo reflexões que iam dar livro podcast. E aí eu ficava com vontade que o monólogo fosse um pouco maior. É, o monólogo ficou maior. Não sei se você reparou. O monólogo foi ficando cada vez maior. Falei, não, calma, eu preciso da vazão pra isso. E aí, Harper Collins entrou em contato comigo, numa daquelas coisas, numa sincronicidade do universo. Falando, queremos fazer um livro. E foi, assim. Então, uniu uma vontade. Mas é o que eu digo pra todo mundo. Eu não fazia ideia de onde eu tava me metendo. E tá tudo bem? Médio. Ah, tá. Assim, eu acho que eu deveria ter me preparado um pouco melhor pro que era escrever um livro em meio a ter uma empresa, um podcast, uma família, um marido, amigos, assim, foi. Tanto que a última frase do livro, que é um dos meus agradecimentos, sou eu falando dos meus amigos. Podem voltar a me chamar pra sair. Porque eu tive que ter períodos de, assim, ninguém fala comigo. Eu escrevi o livro de... Do mês de 2021 até agora, praticamente, né? E sim, é muito rápido o livro. Acho que as pessoas, às vezes, acham que fica anos na gráfica. É VaptVupt. Quer saber uma coisa engraçada também? Por favor. Tá na pré... Quando que sai esse episódio? Esse episódio, ele vai sair semana que vem, dia 25 de... 25 de outubro. Tá. E tá na pré-venda ainda o livro. Não lançou ainda. E aí, a minha mãe falou... Que saco! Me manda logo o livro. Aí eu... Ares, né? Aí eu... Mãe, eu não vi o livro ainda. Então, segura. Tipo, ele ainda não existe, entendeu? Isso tá na pré-venda. Então, é um processo, assim, também foi muito legal. Enfim, eu, como uma curiosanata, entender como que nasce um livro. Gente, a gente vai deixar o link da pré-venda aqui na descrição do vídeo. E eu recomendo vocês altamente a comprarem, apesar que a gente vai dar alguns spoilers aqui. Mas ele tá, tipo, maravilhoso, porque eu tive acesso em primeira mão pra gente ter. Ela teve. Eu tive. Honras. Perks. Coroa velha's rules. Se eu não falar rules, na verdade, já entrega que eu sou uma coroa, né? Não, coroa rica. Coroa velha. Amiga, nesse capítulo, que foi de ontem pra hoje, então eu li o último capítulo. Eu achei muito linda aquela parte que você fala da Brené Brown. Eu já tinha visto umas coisas dela, dessa questão do perfeccionismo, vi que, na verdade, ela começou a ser uma speaker. Tem um TED Talk dela muito maravilhoso. Que ela começou a estudar, porque ela começou a estudar, porque ela começou a estudar por aí que as pessoas eram felizes e aí ela começou a descobrir meio que quase que isso que a gente falou do Alexandre Pavão, que as pessoas mais felizes não eram as que tinham mais sucesso, que a gente considera como sociedade de sucesso, e sim o que as pessoas que sabiam quem elas eram, que estavam em paz com quem elas eram, que cultivavam e, enfim, evoluíam com o que elas eram. E aí entrou na parte que você falou da arena e da plateia. Basicamente, ela diz que existem pessoas que fazem parte da plateia, que são pessoas que vão julgar, que vão, não tem, às vezes, a coragem de dar a cara a tapa, de ser vulnerável, e as pessoas da arena que vão estar lá se expondo, tentando e dando a cara a tapa. Eu acho que dá pra fazer uma comparação aí com o Óbvias, que você falou, né? Que você começou um pouquinho meio ali na plateia. Ainda na... Você tava na arena, porque você tava agindo. Acho que eu tava na coxia. Você tava... Isso. Você tava se preparando pra entrar na arena. Isso, isso, isso. Que lindo isso. Adorei. Adorei. E quando que você decidiu deixar toda essa plateia de lado e você perceber que você conseguiu... Você consegue se blindar disso ainda? Não. Hoje? Não, não consigo. Não consigo. Consigo separar o que que é mais relevante do que que é, de fato, só pra me ferir. E isso eu falo no... Não sei se é nesse capítulo. Não li... Queria ter lido ontem, talvez eu tenha que reler antes as entrevistas. Fique em paz. Que o que foi transformador pra mim foi conseguir diferenciar crítica de exercício de ódio. Tá. Porque... Sim. Criticar, as pessoas têm direito e a gente não pode entrar num lugar... E aí, agora, vamos entrar numa claquete bem de quem trabalha com internet mesmo, né? A gente não pode entrar numa de, assim, são haters. Uhum. Porque tem críticas que você deveria ouvir. Sim. Tem críticas que vêm sobre o meu trabalho que eu levo em consideração de forma séria. Só que, geralmente, essas críticas vêm nas minhas mensagens privadas. Tá. Uhum. Então, geralmente, o discurso de ódio, ele vem totalmente conectado com uma vontade de crescer em cima de você, através de te odiar e uma vontade de te destruir. E é muito difícil fazer essa separação. Porque, geralmente, o discurso de ódio vai na sua ferida. E, geralmente, quando te ofende, é porque é algo que, provavelmente, você já pensou sobre você mesma. Então, às vezes, é um pensamento cruel que você já teve sobre você mesma. E, quando a pessoa fala, ela confirma uma voz ruim que mora em você. Teve uma parte do livro também que você falou que não tem nada que alguém possa te falar que você já não tenha pensado nos últimos 30 minutos. Isso, que é o diálogo da primeira temporada de Girls Vintage. Que é exatamente isso. Não tem nada mais cruel que você possa me dizer do que eu não tenha dito pra mim mesma há 15 minutos. Quando alguém fala, eu provavelmente já me disse isso. Então, tá dando razão pra um monstro que existe dentro de mim. E eu acho que... Eu não acho que, assim, eu, como uma pessoa paranoica, mas engraçada... Sempre. Não perdemos senso de humor. Eu não acho que eu vou me curar disso completamente. Mas tem algumas coisas que eu comecei a entender, assim, faz parte. Então, faz parte. Mas eu tenho outras coisas que são interessantes. Então, por exemplo, quando alguém vem no meu DM, isso foi verdade. Assim, já falaram, olha, eu tenho... Eu não gosto quando vai celebridade. Eu gosto só quando são as especialistas. E aí, na semana seguinte, a minha menina falou... Eu tô sentindo falta de ver uma galera mais famosa. E você começa a entender que todo mundo vai ter uma opinião. Sempre. E nenhuma delas tá certa ou errada. Só que você vai ter que escolher quem você vai agradar. E a Roxane Gay fala sobre isso no curso dela, sobre escrita. A Roxane Gay escreveu Má Feminista, Fome. E são livros, assim, sensacionais. E ela é uma escritora de não-ficção. E ela fala, assim, a primeira coisa que você precisa entender quando você tá criando é abandonar a ideia de que você vai ser unânime. Você vai ter que entender quem você quer agradar. E pra nós, que trabalhamos com isso, a nossa única chance de não ir dormir com vergonha de nós mesmas é se a gente tentar agradar nós mesmas. Então, eu comecei a pensar... Tá bom, se eu fosse botar o meu fone de ouvido pra dar uma caminhada, qual episódio do Bom de Óbvios eu gostaria de escutar? E eu sei quais são, entendeu? Eu sei quais são os episódios que eu escuto de novo, entendeu? Então, assim, na dúvida eu vou ter que estar muito feliz com o que eu tô fazendo. Porque quando alguém criticar, eu vou falar, não, mas tem gente que gosta. Porque se eu gosto, tem gente que gosta, né? Com certeza. A gente também ainda não tá sozinha no mundo. E, enfim, uma coisa meio... Que em alguns momentos funciona, mas não funciona, que é não levar pro pessoal. Total. Assim, eu não sou uma pessoa que recebe um hate absurdo. A Óbvios já teve temporada de hate, que é tipo assim... O tweet, eu odeio a Óbvios. Eu odeio, eu odeio a coisa que eu mais odeio na internet. E aí, no início, eu falava... É o início do meu fim. Hoje em dia, eu falo... Nossa! Mas você odeia tanto a ponto de... Tweetar. Talvez esse ódio... É tão errada. Exato, entendeu? Eu odeio muita coisa nessa vida, entendeu? Sei lá, eu odeio sorvete de flocos. Mas eu não tô aqui. Galera, vamos acabar com o sorvete de flocos. Sabe, você tem que entender. A gente cancela. É isso aí. Ninguém mais compra. Não entra na sorveteira e fala... Cara, eu acho um absurdo que você vai de flocos, não é uma jeta. E eu odeio meio sorvete de flocos. É uma coisa... Opinião não popular. É, eu não gosto também. É tipo, você tem que... Entendeu? Escolhe o que você quer ser. Exato. Sim, seja um chocolate, entendeu? Tipo, talvez, melhor. É que eu acho que beiro salgado. É tipo o napolitano. Você é incapaz de fazer... Só toma um sorvetinho de morango. Tá tudo bem. Mas é que às vezes você não quer comprar o sorvete de morango inteiro, porque ele nunca vai ser tão agradável quanto o de chocolate ou de creme. Então às vezes é pra isso. Mas você toma um sorvete de fruta, porque eu sou contra. Gente, calma. Ontem a gente comprou um sorvete de aniversário pra uma amiga minha. Tipo assim, uma puta amiga. E aí a gente queria dar um sorvete como um bolo. E aí no grupo a gente tava discutindo qual era o sabor. Uma amiga sugeriu. Compro de fruta. Ah, não. Eu falei, mano, você odeia a sua melhor amiga? Cancelada. Abacaxi. Cancelada. Cancelada. Não, amiga, ela falou tipo de limão. Falei, mano, você não tá na praia. Você tá tirando a 10 graus aqui em São Paulo. Aí ela ainda... Eu fiquei revoltada. E eu acho que com razão. E ela ainda virou... Eu me dou a razão. E aí ela ainda virou e falou assim... Você tá sendo grossa, eu vou te dar um follow. No Instagram. Aí eu fui mais escrota ainda. Falei, eu e meus, sei lá quantos mil seguidores, não vamos sentir a sua falta. Aí ela deu um follow. E aí ela voltou, foi a Mari. Não é a cara dela. É a cara dela. Mas que chantagem. Amiga, várias coisas. Mas qual sabe? Vocês compraram? Amiga, a gente comprou de pistache. Ah. Duh. Tipo... Mas o que é verde ou o que... Ele não é o verde neon. É, porque... Então ele é o... O verde neon tem gosto de menta. Total. A gente precisa falar sobre isso. Que também não é do seu agrado. Também não. Entendi. Eu acho que... Vamos voltar. Vamos voltar. Olha que chique. É... Né? A gente tendo consciência de várias coisas. Então voltando, eu pessoalmente não sofri isso, mas a óbvia sofreu e foi um baque muito grande quando eu comecei a ver ódio ao meu trabalho, mas uma grande amiga minha, uma das minhas melhores amigas, que é a Jana Rosa, a esse ponto todo mundo já sabe, né? Icônica. Ela falou, caraca amiga, parabéns. E ela me dava parabéns. Ela é tão louca, sério, eu amo essa mulher. Ela falava, cara amiga, parabéns, tô muito feliz por você, porque é um puta de um sintoma de sucesso, você chegou lá. E aí, e ela falava, não, prova que é relevante, né? Ela falou, ai, faz tanto tempo que eu recebo hate, tô ficando tão invisível. Ela é gênia, entendeu? E aí, eu não sei se ela fazia isso só pra me acolher e tal, mas é um sintoma, entendeu? É um sintoma porque o que acontece? A gente, quando a gente se expressa, a gente tá sempre tentando se posicionar, especialmente quando a gente é jovem. Então, quando a gente tá colocando o que a gente gosta e não gosta no mundo, a gente tá falando sobre o que aquilo quer dizer sobre a gente. E eu entendi, porque como a Óbvias começou como uma plataforma, assim, ah, eu conheço. Tinha uma coisa meio legal, entendeu? Tipo, ah, eu conheci primeiro. Quando ela virou mainstream, muitas pessoas queriam gritar pro mundo assim, eu não sou mainstream, eu não gosto do que todo mundo gosta. Porque o meme era, hoje quase compartilhei um post da Óbvias, Deus me livre. Ah, risos, amiga. Hoje em dia é risos, isso é de boa. É, porque tem coisa também, tem que, tá bom, crítica, discurso de ódio, e tem coisa que é meme. Aham. Tão me dando uma zoada. Meme é o auge do sucesso real. Isso. Tipo, tem umas zoadas, aí uma zoada também tem que ter algum espírito esportivo. Lógico. Então aí eu comecei a descobrir, perceber que muitas das pessoas que estavam falando que odiavam, porque um dia elas tinham gostado. E aí tem coisas fora do limite, entendeu? Uma vez uma menina mandou um DM pra minha mãe, falando que odiava, óbvias. Ah, vai se fuder, entendeu? Também vou pra tua mãe falar mal de você. Sabe? Eu acho... A Joana, a Joana, ela tá com ódio. Ela não consegue nem rir. Sabe, eu acho que tem que ter ética. Limites, meu. Né? Pô. Pois é. E aí é isso. Não lembro. Amei. Tá, amiga, eu acho que... Bom, em termos em hate, não que a gente vai... Isso não tem nada a ver com fracasso, mas me lembrou dessa parte do livro que eu achei muito incrível, que você fala. Que tem toda aquela questão de, ah, 30 coisas que você tem que fazer antes dos 30. Tipo, essas checklists que a gente tem que preencher, às vezes, pra sentir que viveu. Ou pra sentir que tá fazendo a coisa certa. E esse deadline que a gente tem dos 30 anos pra fazer o primeiro milhão, pra ser successful e tal. Cafona. Então, cafona. Brasil, gente. Exato. E aí eu vi o TikTok de uma menina esses dias, que ela basicamente falava, cara, pensa que até os 19, você era um adolescente. Se você tem 25, você só tem 5 anos de adulto. Isso é muito pouco tempo. Total. Quanto anos você tem, Vi? Eu tenho 25. Então. Eu tenho 5 anos de adulto. Um dos exercícios, quando você tá começando a estrutura de um livro, é você começar a entender alguns lugares de propósito, de desejo. E eu decidi que esse livro teria sido uma virada de página se eu lesse ele com os meus 25 anos. E aí eu não tô colocando uma idade, eu não acho que, assim, é um livro pras mulheres de 25, não é isso. Mas eu acho que, assim, eu acho que pros meus 25 anos, que foi quando eu tava me entendendo como pessoa, se eu tivesse lido esse livro, teria sido muito importante pra mim. Amiga, eu vou assinar embaixo, assim. Eu acho que, como eu falei, eu só li o último capítulo, mas tudo que eu vi lá, todos os temas que você abordou são coisas que me acalmaram e me incentivaram, não sei, me fizeram ficar em paz, mas ao mesmo tempo me fizeram querer ir mais, querer ir além. E eu acho que é um mix que, é aquele mix perfeito, gente. Então, eu vi vários tópicos ali que, tipo, me fizeram refletir. O tópico da procrastinação que a gente vai falar, esse tópico dos 30 anos de sucesso e a importância dos fracassos. Eu acho que eu queria muito tocar nesse assunto com você, porque você prestou direito, né? Na UFRJ não passou por um ponto. O ERJ. O ERJ. O ERJ. O ERJ. Não passou por um ponto. Você teve uma conversa também com a Duda Beach, que também, né, enfim, teve toda essa questão do fracasso e eu vindo pra cá, conversando com a minha assistente, eu falei pra ela, falei, cara, o quão da hora ela é isso, sabendo que eu também, o Noda Clichê foi fruto disso. O Clichê Talks não foi fruto de um fracasso, mas foi um fruto de uma insatisfação que eu tava tendo com o meu trabalho. Então, o quanto é importante esses momentos, às vezes é difícil a gente agir em relação a eles, porque a gente realmente tá numa bad, mas como é que você vê, assim, essa virada de chave, assim, você ficar em paz com, às vezes, as coisas que não deram certo e confiar que elas vão, eventualmente, dar certo? É muito difícil, especialmente porque se você tem uma linha de chegada que é uma idade, você tá sempre correndo contra o tempo. Total. E foi um alívio pra mim fazer 30 anos, porque eu era essa pessoa do, não, os 30, os 30 eu nem sabia direito o que que eu queria, mas sabia que os 30, depois os 30, os 30, os 30, e agora com 32, às vezes, parece que eu tô vivendo os 20 anos de novo, só que mais bacana. Muita gente fala isso, amiga. Isso, é um 20.2, assim. Menos colágeno, menos colágeno. Você tem que correr atrás de outras coisas, mas, assim, mas uma calma, mas é uma calma que eu recomendo pra todo mundo fazer 30 anos. Eu acho que deve ser muito bom, amiga. Eu nunca fiquei, nunca não, vai, eu tô mentindo. Mas, de um tempo pra cá, eu tenho ficado muito animada com crescer, com, tipo, não envelhecer, mas amadurecer, de fato. Sim. Porque é uma idade, os 20, que tem gente casando, tem gente tendo filho, tem gente estagiando, tem gente começando outra faculdade. É um caos. E se entender nesse caos, porque você tá com as amigas que estão casando, você tá com as amigas que estão se formando, você tá com as amigas... Assim, você vai num casamento no final de semana, no outro você vai num rolê de faculdade. E isso buga a cabeça. E isso te dá um tilt. E não é muito saudável. Então, uma vez eu tava conversando com a Francesca Monfrenati também, e ela falou, amiga, é tão bom você entender quem você é, você saber o que você quer, o que você vai... E aí eu fiquei, tipo, nossa, deve ser incrível fazer 30. E aí a Kim Kardashian virou e falou, nossa, os 40 são incríveis. É o melhor sexo que você vai ter na sua vida. Eu amo o rebranding que ela tá fazendo dos 40 anos. Total. Eu agradeço. Eu agradeço 100% ela, porque assim, gente, ela fala de um jeito que, cara, não tô mais tendo nessa coisa de ter que correr atrás, de ter que ter... Tudo bem, a gata chegou em um patamar que não é muito... Mas ela poderia estar em crise. Mas, porra, super. Super. E eu acho que, enfim, como ela tem um efeito direto na cultura, inegável, você gostando ou não, é muito interessante o que ela tá fazendo pela década dos 40, ela estar falando sobre isso, que ela poderia estar vivendo e não falando sobre a idade dela. Ela fala sobre isso o tempo todo. E eu acho que tem uma ansiedade, especialmente porque... Bom, você já cresceu, né? Com uma tela de celular. Então, você já tem as coisas muito tangíveis. Então, quem é a pessoa mais popular? E isso eu falo no livro, assim, quando eu cresci com a internet discada, eu até sabia quem eram as meninas mais legais. Mas eu não sabia quantos seguidores elas tinham, quantos likes as fotos delas tinham, versus as minhas. Vocês têm um desafio, que é essa tangibilização da popularidade e do que se espera da sociedade Eu não cheguei a realmente crescer, assim, acho que o Instagram, ele veio pra mim com uns 15 anos e ele se tornou o que ele é quando eu tava, assim, pra entrar na faculdade. Eu acho... Não, mentira. Mentir 100%. Mas é porque tinha as blogueiras maiores e aí pessoas comuns, não é. Não tinha essa coisa de micro influenciador, entendeu? Então, acho que não tinha tanta essa comparação. Mas, obviamente, ela... Hoje em dia tá aí, desculpa, eu te cortei. Não, imagina. E eu acho que fica mais escancarado, porque a gente recebe muito mais informação do que a gente dá conta. Total. Então, você sabe que a menina estudou com você no colégio, ela já ganhou três prêmios. Você sabe que tal pessoa tá trabalhando enquanto você tá ferrada. Então, a nossa comparação é constante. Eu tinha uma coisa especialmente mais nova... Não, especialmente não. Basicamente mais nova, porque quando eu trabalhava com audiovisual, ou eu tinha job, ou eu não tinha job. E isso foi algo que eu lutei pra hoje ter algum nível de estabilidade, porque a vida de frila não é pra mim. Sim. Ponto. Fim. Dito isso. Dito isso, eu lembro de ser um sábado e eu tá vendo stories e pensar, meu Deus, essa pessoa trabalhou três semanas na sequência. Por que que eu não tô trabalhando agora? Eu não conseguia nem descansar pensando que eu deveria estar trabalhando também, porque eu queria estar ganhando aquela grana, eu queria estar fazendo aquele trabalho. Então, assim, eu acho que tem um desespero dessa comparação que se ninguém contar o que que tá dando errado, a gente vai ficar se iludindo. Então, eu amo falar sobre fracasso. Inclusive, um dos meus podcasts favoritos é o da How to Fail, da Elizabeth Day, que ela entrevista uma galera assim, muito foda, e ela só fala sobre períodos em que tudo deu errado na vida deles. Vou sair daqui e vou escutar. É muito bom. É muito bom. Porque eu acho que é isso que falta. E talvez, até fazendo um paralelo aqui, quando você fala da Kim, essa importância dela na cultura, independente de você gostar ou não, né? Você sempre fazer essa claquete. Sim. É porque a gente vê também muito tropeço ali. Então, você vai, pelo menos você vai se sentindo íntima de gente que não fica só te contando vitória. que é muito complicado, porque as pessoas estão ganhando muito dinheiro em cima da nossa frustração e do nosso medo de não dar certo. Então, é produto digital. Se você não fizer esse curso, você não vai dar certo. Se você não pagar 5 mil reais para fazer um curso de educação financeira, você vai falir. Não, eu vou falir se eu pagar 5 mil reais nesse curso, entendeu? Então, tá tudo tão trocado que vai ter que parar e falar, não, todo mundo tropeçou. Mas, eu tenho dificuldade, óbvio, quando recebo o não, o projeto não rolou. Eu demorei muito para também confiar de que, assim, tem algumas coisas que são o livramento. E, assim, na história da óbvia, não tem óbvia, você tá entrando no oitavo ano, sempre que vem um período, né? Porque não é um não. Sim. É bizarro. É um período, assim, não, 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 não. Então, aí, eu entendo que também abrir o espaço, eu não tô querendo ser positividade tóxica, mas é uma realidade, tá? Amiga, até porque a vida não é linear, gente, não é que você vai pra baixo, é só pra baixo, você vai pra cima, é só pra cima. Isso. Normal. E, geralmente, é pra abrir espaço pra um projeto que precisava de mais tempo, de mais atenção, entendeu? E, às vezes, a gente se ferra mesmo. Tirar o melhor disso, entendeu? É, a gente se ferra, a gente tem que entender o que é, de fato, fracasso, porque... E eu falo sobre isso nesse capítulo, porque essa ideia de fracasso, muitas vezes, não é sobre como a gente se sente, mas como a gente tem medo do olhar do outro perante nós. Então, eu falo, terminar um casamento, um relacionamento é horrível, mas toda vez que você fala que terminou, alguém fala, ah, parece que terminou de novo, né? Aí, você vai se sentindo uma... Vai revivendo. Ah, mas vocês eram tão fofos. Para também, sabe? A gente também precisa começar a saber acolher as pessoas quando algo tá andando errado na vida delas. Você comentou também dessa, da positividade tóxica de, ah, não era o momento, ah, não tem alguma dica pra confortar pessoas de uma maneira não, tóxica? Eu fiquei curiosa pra, tipo, às vezes eu falo isso pras minhas amigas, realmente com a melhor das intenções, mas eu entendi o que você quis dizer. Então, tem alguma troca aí que a gente possa fazer que se recomenda? Cara, eu acho que todo não é um tanto de um luto, né? Então, a gente precisa primeiro respeitar alguns momentos. Eu acho que a gente se atropela. Então... Porque a gente, é isso, é verdade. Tem o não, e aí já vem com a solução, né? Ao invés de viver um pouquinho esse não. Isso. Eu acolho as minhas amigas, geralmente falando, quer chorar? Chora. Aliás, eu sou uma excelente amiga após términos, assim, e isso é uma coisa que eu tô falando sem modéstia, porque, assim, já recebi esse feedback muitas vezes. Eu sou também amiga, já recebi. Tipo, chora, sofre. Vamos perder a dignidade hoje? Maravilhoso. Sabe? E vamos perder junto. Ou, você quer espaço? Quer que eu fique? Sabe? Eu acho que é entender que muitas coisas a gente se apressa pra digerir, que precisa de mais tempo. Eu lembro que quando eu tomei o... Quando eu recebi a minha nota da UERJ, que eu não ia conseguir fazer direito naquele ano, eu lembro que eu já comecei... Não, então... E aí, talvez arquitetura? Talvez... Eu comecei a me desesperar. E o meu irmão, eu tenho um irmão gêmeo, ele olhou e falou... Nossa... Ele foi zero carinhoso, mas foi bom. Ele falou... Nossa, você não vai aproveitar pra repensar o que você quer? Tipo, você já tá pensando... Tipo, calma. Já quer tomar uma decisão. É... Tipo, por que você não descansa? Tipo, meia hora? Tipo, que merda. Não deu. Mas... Não é que ele falou... Ah, então tira um ano, outra se abaixa. Não era isso. Ele falou... Meia hora? Respira. Almoça. Aham. Porque eu vi a nota e já comecei a falar... Arquitetura? E eu lembro desse momento meu... Arquitetura, talvez? Talvez ele... Calma. E eu acho que é isso. E a gente faz isso com tanta coisa, sabe? Tipo, termina um relacionamento. Ou até um ficante. Porque as pessoas acham que ela só tem permissão pra sofrer. Quando é namoro. Aham. E não é, entendeu? Às vezes tem uma pessoa que você saiu durante um mês. Durante um final de semana. E é uma merda ser rejeitada. Vive o lutinho, sabe? Se deixa sofrer. Pra depois. Né? Aí depois programa. E vê. Enfim. É isso. Minha dica não positividade tóxica. Mas essa vez alguma... Talvez o Twitter diga que foi positividade tóxica. Não, não. Mas amei, amiga. E eu acho que... Fiz uma associação livre aqui enquanto você tava falando da... Do seu irmão falando calma, descanse e tal. Me lembrou da parte da procrastinação. Que eu quero entrar também. Vamos. Porque você começou a questionar, né? O que realmente era procrastinação. O que era descansar. Que isso são coisas muito importantes. E eu queria entender como que você organiza isso. Porque eu vi uma vez, que eu achei muito inteligente e ainda não consegui colocar em prática. A Luísa Brasil falando daquele meme que percorreu do menino que marcou um date no Google Agenda. Que ele mandou um invite. Não, não vi esse meme. Você não viu esse meme? Era um meme que basicamente, assim, dois meninos combinaram de sair. E aí um deles mandou um invite pra colocar no Google Agenda do outro. Ele tava tipo, meu Deus do céu, cara. Né? O quanto que ele é virginiano. O quanto que ele é doido de marcar na agenda. Você não consegue lembrar? E ela falou, cara, eu coloco na minha agenda o tempo que eu tenho de descanso. Tipo assim, eu coloco, eu arranjo. Ah, então eu tenho duas horas pra, tipo, ficar de boa. Que é pra levar a sério o descanso, né? Que é pra levar a sério o descanso. Porque daí não fica essa culpa. Talvez. Eu acho que foi isso que eu entendi. Desse rolê que a Luísa tinha falado. E eu falei, bom, talvez isso possa ser uma coisa inteligente. Porque às vezes eu paro um segundo e eu fico, tipo, vejo um episódio de uma série. Eu já falo, puta, mas eu podia estar escutando um áudio. Eu podia estar respondendo esse trabalho. Eu podia estar... E aí eu percebi isso não é legal. Acho que é porque aqui é sobre o equilíbrio mesmo. Primeiro que eu abro esse capítulo já fazendo uma claquete. Que se você tem depressão, TDA. É, calma aí. Não é sobre isso. Procure um médico. Não é sobre circunstâncias mentais. Mas para pessoas que estão dentro desse nosso mundo. Assim, eu acho que a procrastinação, ela foi vista muito como a pessoa que fica deitada no sofá com preguiça de não fazer nada. E geralmente a procrastinação, ela vem com você fazendo coisas para substituir aquilo que você está evitando. Total. Então, você procrastina entregar um trabalho arrumando sua geladeira porque você está inseguro de que aquele trabalho não vai ficar tão bom. Aí você se faz útil fazendo outra coisa. Mas na verdade, geralmente a gente está fugindo de algo. Entendeu? É uma fuga. 100%. Então, a gente está fugindo de uma tarefa que às vezes é chato, mas geralmente é porque toca em algum lugar nossa. 100%. Ou que vai demandar esforço, ou que vai demandar muito tempo. E muitas vezes isso vem da insegurança. Porque, putz, não vai ser tão fácil escrever essa redação. Então, eu vou ter que pesquisar. Então, eu vou ter que... E aí, eu não sei se vai ficar muito bom. E é um medo de não ficar bom. É um medo de que isso seja o início do meu fim. É um medo de que... É um medo, entendeu? Eu acho que a procrastinação tem a ver com esse parafuso. E aí, o descanso é uma coisa completamente diferente que eu estou com a Luísa. Inclusive, você estava com ela ontem. Meu amor. Que é você entender que a gente vive numa sociedade que lucra muito com a nossa incapacidade de respeitar o descanso. Então, a nossa atenção para a tela é vendida. Isso é um produto. A atenção. Tomara que não me banam do TikTok de eu estar falando isso. Mas é verdade. É verdade. Vende-se a nossa atenção. A gente achar que a gente precisa ir para a faculdade, para o trabalho, aprendendo algo. Porque a gente precisa se otimizar. A gente tem que ser melhor. E a gente precisa... Isso é um projeto que vai fazer com que a gente imploda. E o descanso é visto como gente... Olha, meio vagabunda. Então, quando a Luísa fala de levar a sério o descanso, é porque qualquer método de produtividade que você for estudar, até os mais básicos, sei lá, pomodoro, entendeu? 45 minutos de foco, 15 minutos de descanso. O problema é que a gente se perdeu. Porque a gente vive numa cultura da interrupção. Então, o mais difícil não é respeitar os 15 minutos de descanso. É conseguir fazer uma coisa do início ao fim durante 45 minutos. Porque você está aqui. Vai. Estamos juntos aqui. Olha, isso é um milagre. Faz o quê? Uma hora que a gente está gravando? Tipo isso. Não sei. Números estranhos. A gente está aqui uma hora. Há quanto tempo você não fica uma hora só conversando com alguém? A gente não pegou no celular. A gente não viu outra coisa. A gente não atendeu muito, sabe? A gente está sendo tão interrompido que a gente tem uma incapacidade de entender. Nossa, eu não dou conta dos prazos. Claro, a gente não começa algo e vai do início ao fim. Então, isso vira uma bola que a gente fica se responsabilizando. Então, a gente faz meme, porque paranoicos são engraçados. Então, ah, eu sou procrastinadora. Como eu procrastino? Mas tem que entender. E quando você investiga, e gente, eu também gosto dos memes. Mas, assim, de novo, eu só gosto de mergulho profundo. Se eu estou enrolando para fazer algo, eu tento me questionar por um segundo. Por que eu estou enrolando para fazer isso? Ah, eu estou enrolando para gravar esse story, porque eu estou insegura com a minha aparência. Eu estou enrolando para fazer essa publi, porque eu me sinto patética fazendo essa publi. Mas por que eu estou bem, fazer algo que eu me sinto patética? Porque dá dinheiro. Tem como eu ganhar dinheiro com outra coisa? Você esteve lá? Específico demais. Não, é que assim, vai indo, e aí quando eu vou ver, eu estou lá no divã. Uhum. É. Então, é um pouco por aí. Então, como é que a gente separa? O que é procrastinação? A nossa incapacidade de foco? O que é, de fato, descanso? O corpo vai pedir. Gente, você bateu bastante, calma. Me dá 15 segundinhos aqui. Tudo bem. Eu acho que isso foi uma das coisas que eu mais amei do podcast mesmo, amiga. Assim, você, porque a gente nunca teria, tipo, esse momento. Com você, com qualquer outro convidado, ou com... Enfim, eu acho que é um momento que, pra mim, por mais que seja trabalho, ainda é um momento de descanso. Tipo, de, sabe, deixar aí, dar risada, e... Enfim, você sente isso no podcast também? Porque eu vi também que você, tipo, tira momentos pra se organizar, pra pesquisar os temas, você deixa o seu celular no modo avião. Isso, eu acho que é uma das coisas, né, que te ajuda a não procrastinar, a não se distrair com outras coisas. Muito. Mas... Muito, me ajuda muito. Eu acho que o celular é o inimigo da produtividade. Porque também nos dá uma noção de tempo e de urgência muito louca, né, o WhatsApp. Quando que a gente poderia ser acessado dessa maneira? Amiga, você já se desprendeu um pouco disso? Porque eu senti que, de um ano pra cá, eu comecei a entender que, realmente, as coisas não eram tão urgentes. E eu comecei a levar algumas coisas. Tem coisas, obviamente, que são, né, mais importantes. Mas eu consegui achar um pouquinho de paz dentro disso. Você viu meu status do WhatsApp? É, demoro pra responder, perdão. Uhum. Isso é uma liberdade. Uhum. Isso, assim, quando eu coloquei esse status, assim, eu me libertei. Eu já avisei que eu demoro mesmo. Eu vou demorar mesmo. Às vezes eu esqueço, peço desculpas. Mas, se você pensar, se a gente faz um paralelo do WhatsApp com o telefone fixo, é como se você vivesse numa casa que o telefone não parasse de tocar. Exato. Uhum. Sem enlouquecer. Uhum. Sem enlouquecer. Então, acho que eu tenho um pouco de espreendimento, mas eu ainda tenho... Hoje são três empresas, né? São três operações que eu toco dentro da Óbvias. Então, eu tenho muita coisa pra resolver mesmo. Então, eu tenho que me despedir. Tipo, ontem falei, Joana, eu vou ficar três horas no modo avião. Eu preciso... Não sei o que eu tinha que fazer. Muita coisa. Tinha que escrever. Tinha que fazer várias coisas que exigiam foco. Então, e aí eu reconheço. Só que aí o que acontece é... E eu... Ai, é muito difícil isso. Porque a gente trabalha com criatividade, com escrita. E é... É leviano pensar que você tá no meio de um caos, resolvendo o problema. Aí você, pum, botou o seu pomodoro. Criativa. Ai, como é que eu estou de escrever. Então, assim, quando eu digo que eu queria que tivesse me preparado sobre o livro, era que tivesse me preparado que eu só ia conseguir escrever no final de semana. E que talvez eu ficasse muito tempo sem final de semana. E que talvez começasse a ficar um pouco pesado o processo do livro pra mim. Até eu finalmente perceber que eu ia ter que tirar alguns dias de folga. Porque na reta final eu tirei duas férias. Da óbvias. É, é. Férias. Você pode imaginar. Tipo, eu não vou fazer a reunião. Porque eu falei, não, o livro vai ter que se encaixar na minha vida. E aí a gente se ilude, entendeu? Porque eu acho que isso tem muito a ver com a procrastinação também. Que é assim. Você já passou por isso? Vou dar o exemplo do livro, mas você faz o seu paralelo. Eu pensava assim, não, a reta final do livro, eu vou pegar uma casa na serra, eu vou ouvir passarinhos. E eu vou escrever. Assim, uma coisa bucólica, sabe? Imagina, a reta final do livro fui eu. Tinha quatro Red Bulls desse lado, cinco Biermats desse lado, quatro cachorros. São só três, tô brincando. Mas três cachorros ao meu redor, o interfone tocando, eu tendo que... Tipo assim, foi caótico, entendeu? Só que eu acho que às vezes a gente fica desenhando e mentindo pra nós mesmos de que quando tiver a situação perfeita, eu vou fazer. Sim. E eu acho que isso toca muito numa frase que eu amo, que eu falo sempre, que foi só por isso que o Cliché Tox nasceu. E que eu vi que você fala também que é o antes feito do que perfeito. Assim, esquece. Esquece. Let it go. Assim, né, que faz. Esquece. Viu, Gerson Zé? É isso. Eu acho que... É porque, assim, eu adoro o termo Cliché, porque eu sempre falo que Clichés são Clichés por um motivo. Porque eles não são repetidos, à toa. 100%. Então não é porque muitas vezes se esvazia de sentido que deixa de ser importante. Exato. Fazer de alguma forma é melhor do que fazer da melhor forma possível. É porque toda vez que você resolve algo, o seu cérebro ativa dopamina. Isso é biológico, entendeu? Se você quer ativar o seu sistema de dopamina no seu cérebro, você precisa ter uma lista de to-do, né? Do seu a fazer. Então, tem que ter uma listinha e vai eliminando. Começa pelo mais fácil. Eu coloco coisas ridículas na minha lista de to-do. Às vezes, quando eu sei que eu vou ter um dia assim, que tem coisas que mexem mais comigo, eu coloco alimentar os cachorros. Pimba. Dopamina. E aí, a dopamina, ela é um sistema que vai fazendo com que você se sinta mais capaz. Só que o que acontece? A dopamina, ela não pode ser... Eu não sou... Gente. Qualquer cientista... Whatever. A gente também tem muitas pessoas do Vale do Silício fazendo detox de dopamina. Porque o que acontece? As redes sociais fizeram com que a gente receba uma descarga de dopamina que a gente não estava acostumado e nem foi feito pra isso. Todo like é uma dopamina. Toda atualização de feed é dopamina. Sabia? Amiga. Sim. Então, a gente tá muito dopado de dopamina. Então, quando você... Então, demora mais tempo pra cumprir uma tarefa. Então, por exemplo, você tá ali no seu celular. Dopaminazinha. Ah, um like. Ah, obrigada. Ah, um DM. Ah, um minuto. Obrigada. Domina. Né? Aí você deixa o celular ao lado e vai faxinar a sua cozinha. Né? Vai limpar o seu banheiro. Vai demorar pra vir dopamina de novo. Então, por isso que a gente também fica desesperado. Será que tem que ocupar a notificação do pessoal? Sabe assim? Então, os caras do Vale do Silício... Ai, eu falei os caras. Odeio. Vou me corrigir. As pessoas do Vale do Silício... Porque isso é meio coisa de homem branco também, né? Criar essas coisas. Sapatês. Várias coisas. Eles estão fazendo dieta de dopamina. Que eles ficam sem notificação. Sem nada que dê dopamina. Pra que eles voltem a sentir o verdadeiro prazer da dopamina. Porque eles dizem que a gente tá... É... Viciado. O que que eu falo? Bom, chegamos. Chegamos ali. O que que... O que que dá... Quais são exemplos de dopamina que não vem do celular? Que você pensa? Tipo assim... Chocolate. Amor. Essas coisinhas. Eu acho que... Amor é o citocina. Ah, tá. Tá tudo bem, amiga. Tá tudo bem? É. Tudo bem. Por favor. É... Chocolate é serotonina. Né? Tá. E a... E a outra... E a que você falou vem da onde? Que não é do celular? Pois eu vou ter que dar um check isso, tá? Tipo um fact check. Não, é porque eu fiquei... Eu fiquei curiosa que assim... É... Realmente tem muitas... A gente... Hoje em dia... Muitas coisas são supridas... Uhum. Pelo celular. Pela tecnologia. Entretenimento. Relações. Amorosos. Fiquei pensando da onde que a gente pega assim... Que não envolva tecnologia. Da onde que a gente pega essas coisinhas no dia a dia. Cara, o maravilhoso prazer de realizar. É. E não precisa ser coisa. Assim... É... Não é à toa que muitas pessoas há séculos... Pode parecer clichê. Uhum. Falam sobre o importante você acordar e arrumar sua cama. Sim. Porque mostra... Olha, já fui capaz de fazer algo hoje. Por isso que muitas pessoas com depressão acabam ficando com a casa muito acumulada. E o primeiro passo pra elas começarem um processo de tratamento é fazer uma grande faxina. Porque a gente muitas vezes fica focado no celular e a casa vai acumulando. E essa bagunça... Isso é... Tem estudos de psicanálise. Uhum. Que você precisa organizar a sua casa, organizar o seu quarto, organizar a sua escritório pra conseguir ter organização mental. Porque é muita coisa acontecendo. A gente tem uma visão periférica terrível. Então, assim... A gente vê que tá caótico. A gente vê que tá caótico. E eu acho que teve até um... Quando eu tava... Acho que era uma aula de marketing. Alguma coisa assim. Que quando realmente a gente começou a entender o marketing... As prateleiras dos supermercados começaram a... Cada embalagem tinha uma personalidade, né? Porque antes era tudo do mesmo jeito. E aí depois tem até uma foto famosa, que eu não lembro agora de quem que é. Mas é isso. Assim, milhões de produtos e cores e isso e aquilo. E a galera começou a se questionar. Será que chega um limite que a gente alcança de conseguir absorver a informação? E na época que eles fizeram essa pesquisa, eles viram que sim. Então, se nos anos 60 a gente já tinha tudo isso. Imagina hoje em dia o tanto de... Assim, a gente tem uma biblioteca de 12 mil filmes e séries na nossa frente antes de dormir. Nossa. Assim. É. Sabe? Eu tenho uma... As pessoas falam, você ama ir pra livraria, né? Porque muitas pessoas me conhecem por causa da minha relação com literatura. Eu falo, nem sempre. É. Eu fico, às vezes, um pouco overwhelmed. Eu fico... Você nunca vai conseguir ler tudo. Eu nunca vou conseguir ir. E com o... Escrevendo o livro eu tive que estudar muito, mas eu li muito pouco. Então, eu começo a pegar um livro e eu falo... Não, mas todo mundo já leu esse livro. Eu tô com dificuldade de retomar o hábito da leitura por prazer. Porque virou um trabalho durante um tempão e estudo. Então, eu tô nesse momento agora. Tipo, eu preciso... Tá bom, agora como é que eu volto a ler por prazer? E é isso. Teve muita comparação, amiga? Tipo, quando você tava escrevendo... Assim, óbvio, você não se colocou. Eu imagino, assim. É, não sou nem louca, né? Será que a John G. John ficou no chinelo com essa frase? Ah, Helena Ferrante, agora você se fudeu que eu cheguei. Watch out! Óbvio que eu acho que não teve esse pensamento na sua cabeça. Mas, tinha ali uma coisa tipo... Ai, cara, eu quero que... Você sempre vai querer que seja bom, mas... Eu acho que nesse lugar, nem tanto. Você largou um pouquinho a mão, assim. Ah, porque senão eu ia surtar, né? Eu já tava com medo de que iam odiar. Ainda estou com medo, né? Porque... Impossível. Medo. Medo. Justo. Medos, assim. Isso é uma cena da impostora? Óbvio. Óbvio. Mas também um medo, né? É assim, é um medo de, assim... Meu Deus. E aí começa assim, ó... Eu tava escrevendo com medo de odiarem. Aí eu tava com medo, quando na semana do lançamento... Eu parecia um... Sei lá, um gremlin, assim. Eu tava apavorada de medo, assim. Não vai vender, não vai vender, não vai vender. Aí começou a vender muito bem. E aí esgotou a primeira pré-venda. Em poucas horas. Aí eu falei... Fudeu, agora tem muita gente que vai se decepcionar. Muita gente que vai se decepcionar. Amiga! Ah, eu tô abrindo meu coração. Tá certa! Eu só tô chocada! É, é assim. É assim. Então, eu acho que existe... É tudo... É um trabalho. Deve ser um tsunami. É, é... Assim, nossa, às vezes eu falo... E aí na semana até conversei com a Ana Holanda, que foi uma das mentoras do livro. Que foi uma pessoa que precisou me pegar no colo mesmo. Ah, isso é interessante falar. Não teve comparação, mas eu soube pedir ajuda. Incrível. No momento em que eu dei uma travada. Mas assim, travada, gente. Eu sentava no computador e eu falava... Merda. Acho que vou lavar minha cozinha. Vou passar com os meus cachorros. Cara, acho que é muito importante agora eu assistir o canal da Emma Chamberlain inteiro. Tipo assim... Entendeu? Eu começava a fazer coisas completamente. E tipo, não. Eu acho que é importante agora eu talvez fazer um call com a Joana e com a Liege. Pra organizar outras coisas da vida. Pra organizar a operação da óbvia. Sabe assim? Eu chamava elas. Eu tava fugindo. Era uma fuga. Total. Por isso que a procrastinação é uma fuga. Entendeu? Eu entrava... Você tá precisando de mim? Aí eu disse, mas... Na verdade, tá tudo bem. Mas e aquele projeto de 2025? Sabe assim? Tá em andamento? Tá em andamento? Vamos falar sobre ele. Vamos lá. Então, eu soube de ajuda. Na hora que eu travei, tipo, por medo, por insegurança, foi a hora que... Ah, é cafona, mas eu confio no universo, assim. Por coincidência mesmo, eu entrevistei a Ana Holanda para o Bom Dia, óbvio, eu conhecia médio o trabalho dela, sendo bem sincera, pesquisei a obra pro programa. Mas eu nunca sabia que ela fazia mentoria, sabia que ela dava cursos. E aí no episódio ela fala, eu dou mentorias pra pessoas entregarem seus livros. Acabou o episódio e eu falei, quanto? Cala a boca, toma o meu dinheiro. E eu comecei na semana seguinte. E aí eu fazia encontros com ela e ela me pegava no colo, assim. E não é só sobre escrita. Ela me pegava no colo, tipo, aqui eu acho que você se repetiu porque você tá com medo da mensagem não estar clara. Não precisa. Tá claro da primeira vez. Confia na maneira como você fala. Aí ela falava, eu morri de rir aqui? Você é muito engraçada aqui. Eu falava, é? É engraçada? Então alguém riu da minha piada. Sabe? Então foi muito, 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 muito importante. E o curso dela é sobre escrita afetiva. E é um afeto ali. Foi muito importante. Ela me pegou no colo, assim. Ai, amiga, que delícia isso. Você escreveu de um livro? Ai, eu tenho muita vontade, mas um livro infantil. Eu gosto de livros infantis. Ai, que fofo! Tipo, com ilustrações e tal. Mas é um sonho. Sim. Mas eu ia falar, eu adorei que você usou essa expressão, ela me pegou no colo. Porque eu acho que a gente tá vendo cada vez mais, até pelas trends, assim, do TikTok, que você olha pra uma foto de criança sua, e aí você fala com ela o que você tá falando. Eu tô sentindo, tô escutando cada vez mais esses temas, né, da nossa criança interior. Ou então, lembrar de como a gente era quando pequeno. E esse é um termo que eu acho que ele abraça muitas coisas. Não é só uma ajuda. É, tipo, é uma coisa mais completa, assim. E eu adorei isso. Eu achei muito bonito. Porque a gente não abandona uma fase da vida, né? Porque a sociedade insiste em colocar esses marcos. Então, você agora não tá na escola. Agora você está na faculdade. Mas você ainda é a pessoa que tava na escola. Entendeu? Você menstruou. Você não é mais... É só uma questão de biologia. Eu continuo me sentindo criança, sabe? Eu não sei como é que foi pra você, assim, mas tipo... Não, foi um choque total. São marcos que colocam que você... E aí, eu acho que é bonito que a gente tá começando a reconhecer. Não, eu carrego a Marcela, que ouviu uma insegurança quando tinha nove anos. Que teve um professor que falou tal coisa. E a Julia Cameron, no Caminho do Artista, te convida a revisitar isso. E é muito bonito. É muito bonito. De escrever no papel, lembre de uma crítica que você ouviu, que foi muito ferrada. E descreva essa situação. E aí, você começa a surpreender, pelo menos eu me surpreendi com como essas histórias, elas vivem sem pagar aluguel na nossa cabeça. E se você consegue lembrar, como é que você acha que isso não te afeta na hora que você recebe um feedback ruim? Aí você fala, aquele professor tinha razão, eu sou muito ruim. E aí, entendeu? E aí, então tá confirmando pra sua criança anterior algo que ela ouviu. Ah, eu amo esse assunto. Amiga, eu amo que você tá falando sobre ele. Porque eu sinto que você tem várias coisinhas, às vezes dentro da sua rotina, que te fazem não só refletir, mas também se conhecer muito mais. Então, escrever as páginas diárias, ou enfim, acessar esses outros lugares, ler livros. Isso é uma coisa recente, ou você sempre teve? Porque precisa de muita vontade pra se impor. Impor não, mas assim, pra você criar esses costumes, né? Que vão te fazer bem, ao invés de acordar e pegar o celular e... Não, mas eu acordo e pego o celular também. Não, tudo bem, mas assim... Eu tive períodos em que eu consegui. Tirar tempo pra fazer coisas, tipo, pra você, entendeu? Assim, eu gostaria de falar algo um pouco mais bonito... Não, precisa. Do que eu sei quando eu vou colapsar. E eu sei quando eu tô prestes a colapsar e é do meu corpo, assim... Eu já tive apagões. Somatiza tudo. É. Tipo, de achar que eu tô morrendo, de fato, assim... É que eu não quero usar termos que estão... Mas, de fato, de falar... Isso aqui não vai dar certo, assim... Eu vou, meu corpo vai... Então, são medidas que me ajudam também a ser mais criativa, né? Em vários momentos. Mas é uma coisa que também me interessa. E é... Eu adoro observar comportamento. Eu amo os seres humanos. Em especial, as mulheres. Isso, assim... Você é muito defensora das mulheres, amiga. Eu acho o máximo. Tipo, não é... Ai, feminista, sim. Mas é a lenha, assim. O tanto que você abraça. Dá pra ver que os conteúdos, as frases... Tem dias que eu abro, assim... Aparece um negócio da óbvias e eu falo... Como que elas sabem disso? Porque são coisas que, assim... Às vezes, a gente acha que tá só na nossa cabeça. E você democratiza tudo isso. Esses pensamentos que, às vezes, não são os mais bonitos do mundo. E é um abraço. É... Que bom. Que bom você usar esse termo. Porque quando a gente coloca a missão da óbvias... A gente fala sobre ser um abracinho no seu feed. Mas é. E a coisa de ser democrático é muito importante. Porque também já ouvi críticas de que... Ah, eu acho raso. Mas se você tá lendo Bell Hooks... Você já tá estudando Lele Gonzalez. Nossa, que foda. E, assim... As pessoas também precisam tomar um pouco de responsabilidade por elas. Porque não é um post do Instagram que vai te salvar. Entendeu? Às vezes, é como isso reflete em você. E aí, você pega isso. Você traz pra terapia. Ou você traz pras suas amigas. Ou você traz pra um diário. São... Enfim. Mas são movimentos. Mas eu gosto porque existe o conforto. Existe, às vezes, o questionamento. Existe o, tipo... Nossa. Acho que ela tá certa. E eu amo a sensação de que a gente tá lendo na cabeça das pessoas. Porque isso é uma coisa que as pessoas sempre falam. E eu acho genial. Aí, a Dani, que trabalha comigo, ela, às vezes, responde... Sim, instalamos câmeras na sua casa. Louca. Muito bom, né? Sim. Sim. Às vezes, eu me sinto assim. E é maravilhoso. A gente tava falando do... Dos hábitos. Dos hábitos, exatamente. Ah, mas acho que é isso. Dos hábitos, na verdade. Infelizmente, hoje é muito... Porque eu sei que eu sou capaz de colapsar. Eu penso muito mais do que o necessário. E as páginas matinais... Você já fez drenagem linfática na sua vida? Então, drenagem linfática... As pessoas acham, muitas vezes, que é estético. Mas não. É pra você retirar os líquidos que não deveriam estar no seu corpo. E eu gosto da ideia da drenagem mental. Que é você eliminar os pensamentos que já estão sobrando. Entendeu? Genial. Eu imagino até umas letrinhas saindo da minha cabeça. Então, a corrida é uma drenagem mental. Deixa eu dar um pouquinho de espaço. Isso. Ai, deixa eu abrir espaço. Entendeu? Tem tanta coisa. Ai, tá muito bagunçado. Entendeu? Então, é uma organização e uma drenagem. Então, fica ali no caderno. Às vezes, fica na corrida. Ninguém com a saúde mental um dia corre 10 quilômetros, né? Essa necessidade de... Sabe? De gastar esse nível de energia. Nossa. É porque tem muito. Tá sobrando. E aí, você não quer soltar numa pessoa que você ama, entendeu? Porque é fácil, gente. Eu acho que todos nós estamos transbordando. A gente vai ter que escolher como que a gente vai transbordar. Se vai ser dando o nosso jeito. Ontem mesmo, eu tava em casa. Eu tava um pouco irritada com alguma coisa que eu não lembro o que era. E eu pensei... Eu não tô encontrando meu carregador. O Renato sumiu com meu carregador. Aí, eu fui... Sabe o que você vai com o pé pesado? Pronta. Pronta. Eu cheguei na sala. Eu falei... Isso não é sobre o carregador. Eu tô irritada com outra coisa. Volta. 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 Vai. Não. Volta. Volta. Aí, eu fui correr. Genial. Não, mas você vai cobrar carregador. Às sete da manhã. Ah, amiga, eu acho que eu ia ficar um pouco chateada. É tipo divórcio. Amiga, eu amei. Eu quero... Nossa, foi tudo. Nossa, eu tô... Assim, eu nem queria que terminasse. Eu sei que precisa terminar. Mas eu tinha tanto mais coisa pra falar. Eu acho que talvez, né? Terceira temporada também, várias coisas. Só o que a gente pode fazer. O quê? Você pode ir no Bom Dia Óbvio e terminar. Tudo. Tudo, né? Gente, não. Calma, tá subindo lágrima. É, porque aí a gente faz a parte 1 aqui. E a parte 2 no Bom Dia Óbvio. Não, chora que eu vou chorar. Amiga, não é. É porque você não tem várias... Ah, gente, fodeu agora. Puta que pariu. Eu tava só chorar, vou chorar. É porque, amiga, você não tem noção. Assim, a Óbvio é tipo... É que eu não queria ficar rasgando cedo. Eu ia deixar isso pro final. Mas, pro final não. Pra depois do podcast. Mas, amiga, vocês têm um trabalho muito importante. Assim, tipo, de trazer reflexões. De confortar a gente. De ir atrás de profissionais que, às vezes, a gente precisa conhecer. E a gente não conseguiria de nenhuma outra forma. De ter um respiro, assim, dessa coisa. De o tempo inteiro fofoca. Notícia ruim. Isso e aquilo. Assim, é completo, amiga. Então, assim, de verdade... Óbvio que eu vou ficar emocionada. Eu vou me segurar aqui. Mas, depois, à noite, eu vou ter meu momento. Mas, assim, amiga, eu quero que você saiba que, de coração, pra mim, é uma honra te ter aqui. Eu acho genial as coisas que vocês fazem. Eu realmente queria parabenizar muito pelo trabalho. Porque eu acho que são poucos veículos que atendem tantas necessidades de uma vez só. E vocês fazem isso com uma leveza que é, tipo, invejável. Assim, então, eu tô... Ai, gente. Esquece. Ninguém fala comigo. Tchau. Eu que agradeço. Obrigada pelo carinho te ouvir falando, assim. É, realmente... Eu tô super tocada. Tô arrepiada, assim, completa. E é um convite oficial. Esse papo continua no Bom Dia Óbvio. Vamos lá. É isso. A gente se vê lá, então. Se inscrevam no canal. Era pra eu ter falado há duas horas atrás. Se inscrevam no canal. Acompanhem a gente no Instagram e no TikTok, que é Clichê de Socks. Podcast. A gente posta conteúdo lá novo todos os dias. E a gente se vê semana que vem. Obrigada por estarem aqui, Mar. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Foi tudo. Foi tudo. Lembrando que a pré-venda vai até quando? A pré-venda vai até o lançamento. Que vai ser no dia 11 de novembro. De novembro. E teremos a primeira sessão de autógrafos em São Paulo, num evento da Óbvias, no dia 12 de novembro, chamado Óbvias no Parque. Perfeito. Estarei lá também junto com vocês. E é isso, Chuchu. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto a gente. A gente tá muito animado pra segunda temporada. Realmente, assim, eu sempre reforço que o podcast tá sendo meu cantinho de paz e de amor. Então, eu espero que vocês tenham sentido isso daí. E até semana que vem. Um beijo. Mar. Obrigada. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo.